Chico, o pessoal sempre pergunta a Alexandrina, porque aconteceu esse caso da filha dela. Você que tem mais convivência com a Alexandrina, como é que está a situação lá? Então, a Alexandrina está muito triste, o que é de se esperar de uma mãe que perdeu a filha mais velha. A filha que deu uma força para ela durante a vida toda, ajudou até a criar as irmãs menores, que ela esteve sempre ao lado da Alexandrina, ela está sentindo a dor, que é natural, né? E é importante que ela sinta isso, que ela chore tudo que ela tem que chorar. Ela está recolhida, ela não quer gravar nesse momento, porque ela ainda não conseguiu superar o momento. E quando ela conseguiu superar, ela disse que a gente vai voltar a gravar, vamos tentar resgatar aquela alegria que ela tem. Não tem nem um mês, Chico. Não tem nem um mês. Faz 15 dias, acho 20 dias. É muito recente, gente. Então, assim, eu nem sei se as pessoas estão ligando, falando com ela, né? Eu estive na casa dela, a gente estava de máscara e tudo, a Adriana e eu. Nós simplesmente fomos dar um apoio para ela, porque agora o que tem que fazer? O que tem que fazer? Tem que chorar e se apegar aos que estão vivos ainda e encontrar um sentido na vida, né? Apesar da grande perda que foi da Ivana, uma pessoa maravilhosa. É, porque tem muita gente que pergunta, né? E eu falei, eu simplesmente falei que eu fiquei sabendo por um seguidor seu, inclusive, que entrou em contato. Mas é, continua olhando mesmo e mandando mensagem positiva, força positiva para ela. O mais positivo que o seu coração conseguir mandar para ela, porque ela está precisando, viu, gente? Ela está muito triste e ela precisa de nossa força nesse momento, tá bom? Ela tem quatro meninas, quatro mulheres? Quatro mulheres. Agora a Ivana já se foi, ficou com três. A Ivana era mais velha, então. Mais velha, é. Aí a dor é não querendo desfazer dos que vem depois, né? A dor é a dor do filho. O primeiro é o primeiro, né, Gico? Eu sempre ouço falar que a maior dor que existe, alguém pode sentir, é uma mãe ou um pai que perde o filho. Porque o natural é que o pai e a mãe vai primeiro. Quando vai o filho, inverte a ordem natural. É verdade. Mas tá bom, muito obrigado aí pelo recado, viu? Sei que é difícil para você também, né? É. Porque quando a gente toca no assunto Alexandrina hoje, é difícil a gente imaginar que um dia a gente ia... Não perder aquele sorriso, né? Mas aquele sorrisão ia dar um tempinho, assim, que é necessário agora. Mas ajude que ela vai recuperar essa energia, porque ela é capaz. Ela é uma pessoa muito forte. Então você que gosta da Alexandrina, entenda essa situação agora, né? Que nem ela não tá gravando, o Chico também não tá... Porque ela precisa desse momento aí, tá bom, pessoal? Mas é isso aí, o recado foi passado. Vamos orar pela Alexandrina. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto